Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Dias depois do fim das Olimpíadas de Tóquio, uma história incrível de bastidores foi divulgada pelo atleta Ansley Partimente. O jamaicano, medalha de ouro na prova de 110 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos, errou o local de prova e só conseguiu chegar a tempo de competir graças à ajuda da voluntária Trijana Storkovi. Conforme revelado pelo jamaicano, após aparecer no local errado, a voluntária deu dinheiro para que ele pudesse pegar um táxi até ao estádio correto, e o fim foi o melhor possível, no lugar mais alto do pódio. Depois de levar a medalha de ouro, Partimente voltou para encontrar Trijana e agradecer a ajuda salvadora. Os dois protagonizaram um momento sensacional e emocionante, digno de Jogos Olímpicos, que foi publicado nas redes sociais. E os agradecimentos não pararam por aí. O governo jamaicano, tocado com a história de parceria entre dois estranhos que sequer se conheciam, convidou a voluntária, que ao encontrar o atleta pediu para tirar uma foto com a medalha, para uma visita oficial ao país. Bacana, não é? Uma história inspiradora. E creio que daí nasceu uma bonita amizade. O que acharam? Comentem aqui embaixo o que quero saber. No link que estou deixando na descrição você consegue acesso ao site oficial da promoção do All Play para assistir 7 dias de programação grátis, programações esportivas, filmes e séries muito bacanas. Se não quiser continuar depois de 7 dias é só cancelar. Bem simples. Aproveita lá, para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.